E aí galera, de Volantino na Parada mais um dia, né, mais um dia, vídeo, deixa eu ver, bom, acho que é o 4, 3, não sei, né, um dia com o Volantino na Parada, né, tô aqui, Polaquinho, tá aí, não é dia de folga, mas é um dia que ele tá em casa, também não é um dia normal, né, como eu falei no outro vídeo, o trabalho dele gira em torno de uma outra, um outro direcionamento, né, ele é engenheiro e tal, aquela coisa, como eu falei, E hoje ele tá aqui, a gente tá colocando as ideias em dia, e agora é hora da refeição, né, se vocês puderem acompanhar o card de manhã, a refeição já das 11, né, a refeição de 2 e meia, ou foi 11 e meia, a refeição de 2 e meia, né, não mostrei porque eu tava ficando sem bateria, que foi a carne e arroz, e agora a 11, 11 e meia no card que foi, né, 2 e meia, e agora indo pra 5 e meia, que são 5 e 15, né, o shake, proteína, que já tá aqui, e uma louça pra lavar, né, o Polaquinho já tá lavando aí, né, a Renata que vai agradecer, mas tudo bem, uma bagunça da porra, né, mas eu ia lavar, mas, ele vai lavar, né, então eu vou dar até um shake pra ele, né, pra você, não, pra você, não, pra você tá, né, que, aqui, aí, se não, tem que dar uma maropa pro cara, né, orama pro cara? Ó, ele quer tratar bem um amigo maropa, dá um oi pra ele, igual um amigo cachaceiro, dá a cachaça pra ele, né? É, ele falou que eu tinha que ser à toa, eu falei, pô, não é assim, né? Tinha que ser à toa, né? Você ganha dinheiro pra porra. Vai botar o Whey ali. Tem que abrir ali. Tá no saco ali, tá atrás. Isso aqui é sem sabor, isso aqui é foda. Aí sabe o que eu faço? A galera aí que, às vezes, fica meio com receio de comprar o Whey porque é sem sabor, né? Mais uma dica de holantina parada. Ó, calda da Smart. Eu ainda venho aqui, ó, como eu faço no meu mingau também. E foi, né? Já tem o Whey de morango. Pronto, chega de paraçar. Um pouquinho, ó, um mantinho aqui, eles já vão me passar porra. Eu vou botar uma ordem nessa casa porra. Para de paraçar! Top! Como eu disse, hoje iniciando essa nova minha fase, né? Do off-season, só que um clean, né? Um off mais limpo, né? Um pouco diferente do que eu fiz ano passado, ficando com 110. Claro que eu não estava gordo, assim, gordo ao extremo, mas estava com um tecido adiposo bem elevado comparado aonde eu quero chegar esse ano para começar o off. Como eu falei nos outros vídeos, eu tenho aí quatro meses para trabalhar o off, né? Porque eu pretendo entrar em dieta pelo menos de dezembro, mês de dezembro. Desando já o Arnold Classic do ano que vem, né? E, enfim, o quanto antes conseguir aprontar o shape, melhor, né? Geralmente fazer cinco meses, quatro meses de pré-constance eu acho excelente. Para qualquer pessoa, né? Porque quanto mais tempo você tiver de dieta, mais tempo você vai conseguir maturar o físico e conseguir maturar a tua qualidade muscular. Uma coisa que eu falo para ele sempre, né? A gente vai começar também a dar o início ao trabalho. Então, é um pouco diferente o trabalho do Jorlano e o trabalho do Polaca ou, de repente, de outras pessoas que vão ser atletas ou que já são atletas, né? Tem gente que precisa fazer um off-season extremo. Tem gente que eu não aconselho, dependendo da categoria, fazer um grande off que vai acumular muita gordura e, às vezes, não é necessário. É bom falar disso e lembrar até do Levrone, né? Por que do Levrone? O Levrone, ele foi bem claro. Então, aí, peraí pra mim que tem a arginina aqui em cima da mesa? Manipulado. Pega aí. Arginina. Só ver qual é a história, só a arginina, só. Arginina. Não, droga. Arginina, pronto. É, é, já ia esquecer. Então, assim... Entrando nessa nova fase, tem uns suplementos que entram nos horários. Então, às vezes, eu fico meio doido. Aí, pula aqui, bota aí na mesa pra mim. Aqui, ó. Cote-dred aqui, ó. Então, falando do Levrone, né? Todo mundo vem falando, por conta desse retorno dele. Hoje em dia, os atletas estarem muito mais condicionados em cima do peso, né? De um peso grande. Todo mundo fica perguntando, pô, Levrone, vai entrar com quanto? Está com quanto? Isso deixou até ele um pouco revoltado. Porque ele mesmo falou no vídeo, vocês estão muito presos a peso, a balança, né? E o bodybuilder não é balança. É shape, simetria, condição, pele, cintura. É uma coisa que eu sempre falo aqui nos vídeos, né? Então, não é uma coisa que eu estou viajando ou eu estou achando, né? É uma coisa que sempre existiu, né? Quando você fala de físico, né? Porque o fisiculturismo, ele vem de uma era clássica, que ele vem se transformando ao longo do tempo. Sendo que, você tem duas escolhas. Ou você tenta se adaptar ao dia de hoje e ser um freak bodybuilder, mesmo sendo um puro ectomorfo, que não vai ser nunca um cara quadrado, gigante, né? Mas tentar fazer com que isso aconteça de alguma outra forma. Ou se adaptar a um shape mais clássico, porém musculoso, dentro da sua linha de proporção. No estilo flex wheeler, né? Que eu acho mais bonito. Que é o que eu procuro pra mim. Que eu acho que a maioria, até por um fator genético, acho que uma grande maioria tem, eu acho, ao meu ver, né? Conseguiria se adaptar melhor. Porém, essa questão de dieta, de... Às vezes forçar um pouco a barra em cima, de querer crescer muito além, você vai acabar perdendo um pouco essa beleza física. É daí que entra a categoria clássica, né? Hoje em dia, que é o clássico physique, né? Que vem nos Estados Unidos, que ano que vem tá vindo aqui pro Brasil. Né? Então falando do Levrone, ele foi uma coisa que ele respondeu da seguinte forma. Ele falou, eu não treino em pré-contas pra baixar peso. Eu em pré-contas, eu me preparo pra entrar mais pesado e seca. Né? Então ele tem uma certa estatística, uma média, de ganhar dois pounds, né? Dois libras em peso a cada semana. Pô, é mais ou menos um quilo por semana. Então pra um atleta ganhar um quilo por semana de músculo e secar, porra, deve ser foda, né? É absurdo isso. Então é uma coisa que a gente fica pensando, o cara, o que esse cara deve estar fazendo? Porém, o fator genética é indiscutível, né? É indiscutível isso. Oi? Pode subir. Pode subir. Valeu. É o dia a dia, é o dele, Gui. Então assim, é um fator indiscutível isso. Porque é um cara que treina, sei lá, 20, 25 anos, né? E hoje em dia, com 52 anos, tá fazendo desenvolvimento por trás, nos mids, com 60 quilos de cada lado, tá fazendo supino com quatro placas de 20 ou três placas de 20, barra no peito, subindo tudo, né? É o full range of motion que o pessoal fala nos Estados Unidos, é o movimento completo, a ação completa do movimento, fazendo leg com, porra, peso, fazendo 20 repetições. Então assim, é uma estrutura diferenciada, é um tipo de atleta diferenciado, que vem de uma base totalmente old school, onde o treinamento severo e cruel era a base de todo sucesso, que hoje em dia isso não é verdade, né? Hoje em dia isso já vem manipulado de uma outra forma, junto com uma questão muito bioquímica, vamos botar dessa forma, né? Então hoje em dia cada vez mais a ciência, ela vem entrando, né? Mas por outro lado ela vem tirando um pouco da essência do atleta, por quê? Acaba acontecendo da seguinte forma, o coach ou o treinador, né, e tal, ele fala assim, não, não precisa, não, porque você tá usando isso, tá usando isso, então treinou, comeu e já era, não precisa estressar muito pra não entrar, de repente, num overtraining, ou então num catabolizar. Tipo, eu nunca pensei dessa forma, infelizmente, né? Abre aí pra ele o palaquinho, eu nunca pensei dessa forma, né? Eu sempre pensei que, não quanto mais treino ficar o dia todo na academia, mas quanto mais estímulo você fizer, né, pra determinada área do seu grupamento muscular, ter um nível de estresse melhor pra você, de acordo com o suporte que você tem a suplementar, né, e com o seu estilo de vida também. Não, tipo, ah, tá bom, não, sem estressar, não, sem dor, não, não sei o quê, não, absolutamente. Tanto que, porra, infelizmente o vídeo com o Jonato não saiu, né, porque acho que o menino foi assaltado, perdeu o material, não sei como é que foi isso, porra é essa. Mas, eu queria muito mostrar isso pra vocês, porque foi um treino à beira da morte. E o cara é um puta profissional, né? Ele, porra, tem um pós-doutorado feito nos Estados Unidos, né, então, o cara que tá muito dentro do laboratório fazendo pesquisa, testando coisas.